Vamos lá, Mongo! Eu quero conhecer tudo! Só vou partir de graça, Drongo, porque eu tenho medo! Epa! Tá fechado? Eu quero ver tudo! Eu quero ver tudo! Vocês precisam de um passe grátis pra poder entrar! Chaca Torta! Era todo um pano pra prender a gente aqui, né? Não, não! Ainda não! Tem um passe grátis lá no canto direito! Uau! Uhul! Mais coisa grátis! Coisa grátis! Êêêêê! Êêêê! Êêêê! É tudo corto, Drongo! Ele quer pegar a gente! Mas vai... Agora, Drongo! Agora, o Mongo! Êêêê! Agora que chega! Êêêê! 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 Ufa! Que bom que achamos esse carrinho de bebê! Drongo, queima a madeira! Êêêê! Êêêê! Êêêêê! 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 Êêêêêê! Êêêêêê! Êêêêêêê! Não precisa, não deve estar em um fospeg! Já foi o robozinho! Ali! Ei, essa jaca-torta comeu meu cartão! Tava com fome, coitada! Eita! Acho que vamos precisar hackear essa máquina! Vão até a loja de presentes de 1,99 da Glamrock Dica! Aduide! Lojinha da titica maquiada! Ah não! Eu não venho aqui pra gastar dinheiro nenhum! Sai, sai, sai! Ah, titica, meu amor! Ah, titica! Ah, titica! Ah, titica! Ei, Drongo, puja o Mongo! Chaca Torta, um imã de hipopótamo! Tem que ficar feliz, Mongo! Ele é gordinho igual a você! Drongo! Eu te pego, Drongo! Eu te pego, Drongo! Eu te pego, Drongo! Olha, Drongo, está escrito para não encostar em uma máquina! Encosta! Encosta! A máquina está se filmando, Drongo! Um cartão para creche! Mas é isso aí! Chaca Torta é um cartão para creche! Eu não sou o Kid! Não sou o Kid! Super beijo! Mongo Kid! Mongo Kid! Drongo! O que é que diz para a criança? Olha, Drongo! Aduide! Fasta! Espça! Espça é após! O que é creche? É como só você conhece? Ou00! Aduide! Aduide!